Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, parece que eu tenho formiga na cadeira e eu não consigo ficar quieta, né? Então durante a semana eu fiz alguns projetinhos aqui e eu decidi colocar tudo nesse vídeo agora porque a minha intenção é inspirar vocês, sabe? Às vezes eu tô lá no meio do projeto e eu falo assim, ah, eu pude tanto compartilhar, né? Porque vai que alguém gosta. A minha intenção aqui é inspirar vocês pra vocês deixarem a casa de vocês mais bonita, porque às vezes a gente tem um projetinho pequenininho aí já dá aquela transformação na casa da gente, né? E a gente fica mais alegre e a minha intenção aí aqui é dividir com vocês coisas que eu acho bonito, tá bom? Que eu acho que vocês vão achar bonito também. Então espero muito que vocês gostem. Eu coloquei alguns projetinhos que eu fiz essa semana nesse vídeo e vamos lá assistir, né? Vamos parar de blá, blá, blá e eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Muito obrigada desde já por assistir. Agora eu vou pintar essa mesa aqui, olha só. Então eu já coloquei... Aquele ali é tampo, viu? De latinha, que eu coloquei pra não sujar. E eu vou usar essa tinta daqui, ó. Essa tinta da Action. Nunca pintei imóvel com ela, não. Eu vou testar agora. Mas eu acho que vai dar certo, assim. É um azul lindo. Bora ver. Então eu queria mostrar aqui pra vocês agora o antes, né? Depois eu mostro como é que vai ficar, tá? Eu terminei de pintar a mesinha e agora eu queria mostrar pra vocês como é que ela ficou. Olha só. É uma azul, assim, mais roxo. Ó. Ficou legal, né? Eu gostei bastante do resultado. Olha só. Pra você ver o que uma mão de tinta não faz, né? Toda vez eu fico, assim, de boca aberta depois que eu pinto, sabe? Porque dá outra cara, né? Outra vida. Aí você tem uma coisa nova, olha só. Gastando pouco. Gostei bastante, viu? Depois vocês me contam aqui se vocês gostaram também. Lembra que eu tinha restofado essa cadeira aqui? Olha só. Agora eu acho que eu vou fazer de novo, porque eu já comecei desse zebrinho e eu queria uma coisa nova. Então eu vou encapar com esse pano aqui listrado, que eu já tinha comprado há alguns meses na Ikea. Eu adoro esse pano listrado. Então agora eu vou encapar com ele, viu? Acho bem clássico, bem, assim, lindo. Então a cadeira de cara nova, olha só. Ficou legal, né? Eu gostei, ó. Bem fácil de fazer. Já tem vídeos eu ensinando a restofar, viu? A cadeira ou um banquinho. Dá uma olhada aqui nos vídeos no canal que você vai achar. É bem fácil de fazer, né? E o resultado fica ótimo, olha só. Agora eu vou pintar esse troféu aqui, ó, que eu achei na loja dos usados. Eu vou pintar ele em dourado, porque eu acho que vai ficar legal, né? Primeiro lugar. Então eu vou usar a tinta que eu sempre uso, que é essa daqui, ó. Da Action, bem baratinha, em dourada, tá? Porque ela seca super rápido e o tempo está bom, então vai secar mais rápido ainda. E aí, vamos embora reciclar? Eu ganhei esses vasos aqui, olha só, eles são enormes, sabe? É desse molho de curry aí chinês. Eu falei assim, nossa, ótimo pra fazer, né? De arranjo pra gente dar uma reciclada neles aí. Eu já tinha começado a lavar, mas eu falei assim, ah, eu vou mostrar, né? Às vezes alguém se inspira, porque olha só, bem sujo mesmo. E eu vou dar uma lavadinha nele, vou fazer uma arranjo e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Agora aqui os potes lavadinhos, bonitinhos, olha, nos trinques. Gente, fala sério. Legal, né? Aqui eu tenho essa areia e eu tenho também algumas, é... Eu comprei esse kitzinho aqui, olha só, com esses ornamentos, tá vendo? E eu acho que vai ficar super legal pra fazer esse arranjo. Então eu vou colocar agora a areia nos vasos, tá? Ó, vaso cheio de areia, tá? Mamã com açúcar. Agora deixa eu te dar uma dica, pode? De amiga pra amiga. Gente, se vocês não estiverem achando areia, outra coisa, essa areia é cara. Sabe que eu comprei isso aqui, ó. Eu já tenho, tenho que, acho que uns 5 anos aqui em casa. E é negócio pra passarinho, viu? É que eles usam pra passarinho. Eu não sei como é que chama o nome, não. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar. E é mais barato ainda, olha só. Tá? E parece areinha mesmo. Funcionou e é o que eu uso aqui já tem anos, viu? Agora eu vou colocar as velas, né? Tantos de areia aí é opcional. Fica a sua escolha. Você ajeita do jeito que você acha que fica legal, né? Mais alta ou mais baixa. E agora nós vamos preencher, olha só. Com as coisinhas que a gente tem em casa. Fica da sua escolha também, tá? O que você quiser colocar aqui dentro tá valendo. E você ajeita da forma que você achar que fica mais bonito também, tá? Prontinho, gente. Eu estou amando. Olha só. Dos potes aqui pro lixo. Ficou lindo. Uma ótima opção pro banheiro também. Ai, como eu amei. Olha só. Foi bom que essa caixinha que eu comprei aqui, ó. Foi 6 euros. E vieram justamente 12 peças, né? Que deu certinho aqui pros meus 3 vasos. Gente, olha só que legal, viu? Eu amei. Também você pode usar isso num luar ou numa festa tropical. Super fácil de fazer. E assim, ai, eu amei, viu? Lindo, lindo, lindo. Tá aqui agora na minha mesa, né? No jardim. E eu quero usar aqui de fora, à noite, sabe? Acender as velas vai ficar coisa mais linda. Então, depois vocês me contam se valeu a pena eu mostrar pra vocês. Isso, se vocês se inspiraram, tá bom? E se alguém fizer, depois quiser me mostrar, vou ficar super feliz de ver, viu? Eu adoro ver as fotos que vocês me mandam, tá? E eu agradeço, viu? Você poderia incrementar também, sabe? Colocar tipo um barbante, uma fita aqui em cima ou aqui. Mas eu acho que assim, ficou tão lindo, simples, sabe? Eu amei. Olha só. Quero ver depois se eu coloco uma vela de outra cor. Gente, eu espero de coração que vocês tenham se inspirado aqui. Bem simples, viu? Mas é porque é só pra inspirar mesmo. E é isso. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal pra sempre estar recebendo os vídeos que eu posto, tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.